e olha aí pessoal muita chuva hoje aqui a terça-feira e aqui na cidade de joaquim gomes estou aqui diretamente da rua 25 de agosto e olha só eu temporal graças a deus registrando aqui mais uma vez informação para toda a galera aí do mato grosso mostra aí como é que está aqui nossa cidade de joaquim gomes benção cidade abençoada uma cidade que chove muito aqui da uma cidade do interior de alagoas da zona da mata aí galera a rua 25 de agosto aí para vocês matarem a saudade aqui está aí o temporal olha o tempo pessoal o tempo nublado promete muita chuva hoje o dia inteiro olha aí e aí olha a chuva aí muita chuva galera é ser pessoal um abraço a toda a galera aí nós temos aqui trazendo mais informações melhores informações em tempo real aqui pelo nosso canal jornal do povo aí só benção e alegria salve para toda a galera aí do mato grosso goiás e são paulo rio de janeiro e alagoas e é isso aí pessoal mandando salve para o nosso amigo o alisson o irmão o alisson o vendedor topada e maceió de produto de limpeza é isso aí galera para o alisson produto de limpeza lá em um tetoró aqui na cidade de joaquim gomes essa é a rua 25 de agosto aqui localizada no centro é a rua mais famosa que tem aqui pessoal da nossa cidade é a rua 25 de agosto para quem não sabe essa é a rua principal mais famosa de joaquim gomes aí toda a rua 25 de agosto e valeu até a próxima informação e7 é e e e e e Obrigado.